Música Mas antes de irmos para o vídeo pessoal Pedimos que você se inscreva no nosso canal Ative o sininho das notificações Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos Música Deixe seu like em nossos vídeos E compartilhe nas suas redes sociais E lembrando que também já está disponível em nosso canal O botão seja membro Assim você participa ativamente do nosso canal Além de ter benefícios exclusivos E ainda você vai participar do nosso grupo no Telegram Seja membro do canal e nos ajude Fala pessoal, beleza? Aureliano Evelyn, KM Projetos Artesanais por aqui Nós estamos aqui no nosso nova oficina Está aí o projeto parado E aí pessoal, né? E aí pessoal, beleza? Patroa Hello Está aí Sapecando uma pelanca para nós aí Então pessoal, quero mostrar para vocês Sua oficina aqui Ainda não tinha mostrado para vocês direito Está aí Está aí, ó Nós temos uma vala aqui, né? Ali a Hannah E seu cachorrinho Mostra o cachorrinho para a galera aí, minha filha É meu Uma tigresa Explorando os matos Primeira vez que sai de casa, né? A gente fica doido É, fica no meio do mato, né? Lá não tem muito mato Bom, eu vou lá mostrar para vocês O que a gente fez no tratorzinho, pessoal Porque agora vai, hein? Nós ficamos aí uns dias parados aí, pessoal Com essa troca de endereço, né? A gente trouxe ele para cá Eu mostrei para vocês aí A vinda dele para cá Aquela tremeção maluca Que o Emanuel arrumou, né? Estava com medo, né? De não filmar legal Só pode Não é verdade, mano? Show Mas aí, pessoal Hoje A gente finalizou A parte do setor, né? Já devidamente Instalado agora Naquela posição Que nos vídeos anteriores Eu tinha falado com vocês Ficou numa posição bem melhor, né? Aí ficou É Na altura que eu queria Que é essa daí, ó Né? Ficou muito bom Aí hoje, pessoal A gente começou a ensaiar aqui O tanque de combustível É Um galão de Um tambor de Compressor, né? Nós demos uma limpada nele Eu vou tampar Eu vou tampar essa Perfuração aqui Vou colocar um Um gargalho, né? De tanque de combustível De Talvez um Fusca, né? Aqueles internos do Fusca Aqui do lado E Ensaiei ele aí Aqui eu já coloquei a torneirinha Né? Pra Sair E vir ligar Até a bomba, né? Vai ficar aqui, né? É A embreagem Vai ficar legal aí Na posição que a gente Colocou o setor Não vai atrapalhar As mangueiras dele Vão ficar mais embaixo aí Ficou muito bom Não ficou tão baixo assim Em relação aqui, ó A A travessa E muito menos Ao diferencial Ficou numa altura Muito boa Inclusive Ele ficou mais alto Do que essa caixa aí, ó Se você ver, ó Tá vendo? A caixa tá aqui, ó Aí, ó Então ficou muito bom E Aqui eu ainda vou pôr um reforço aqui, ó Lá em cima Vou cortar essa parte aqui, ó Pra poder a bateria entrar de boa aí Sem problema Eu já também conversei com um amigo Que vai fazer a instalação elétrica pra mim aí Comecei a ensaiar esse novo painel aqui, pessoal Que eu vou pôr Uma haste aqui Que eu vou subir Um quarto Mais duas colunas aqui na frente Pra capota Eu não vou deixar só com duas, não Ah, talvez Vou ver se eu corto um para-brisa Pra pôr na frente Né E a grade, pessoal Nós acabamos mudando Todo aquele aspecto do Do capu Eu resolvi Vou deixar isso aqui fixo Vou colocar duas longarinas Daqui, ó Até lá no painel Essas duas longarinas Elas vão ficar Fixando essa frente aqui, ó E Vou parafusar as laterais E a parte de cima Vão ser parafusados, entendeu? Por que que eu fiz isso? Pra não ter aquele monte de coisa móvel aqui Vibrando Batendo Então, assim Eu achei bem mais interessante Assim Já coloquei também Os faróis No lugar, né? Os faróizinhos aí, ó Ficou muito bom, pessoal Ficou interessante, tá? Então é isso, pessoal Ó, se inscreva no canal Deixe seu like Se você gostou Nós estamos mudando Para esse novo espaço aqui Futuramente vai ser aqui O nosso ponto de trabalho Nós vamos melhorar isso aqui um pouco E Espero que você tenha um pouco de paciência com a gente Que daqui a pouco A gente começa a mandar vídeo legal aí Para vocês, tá bom? Lembrando também Que o canal já está disponível A opção seja membro Se você quiser participar ativamente Do nosso canal Vai lá e nos ajude Lembrando que nós vamos estar também Criando Um grupo no Telegram Para os nossos membros, tá bom? Então você que quiser participar Do nosso grupo fechado, né? Circuito fechado mesmo, tá, pessoal? Só a galera do Membro do canal Vamos bater um papo lá Vamos fazer projetos E Vamos ajudar você no seu projeto também Então, se você quiser Seja membro do canal E você vai estar participando aí Do nosso Do nosso grupo fechado Perfeito? A gente se encontra no próximo vídeo Até mais Falou Deixa o like Valeu, pessoal Tchau 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 Tchau